Magnificência, coração, humanidade, benignidade, piedade, bondade, benevolência, beneficência, magnanimidade, longanimidade, compaixão, generosidade gera generosidade. Bem-vindo à nossa terceira semana da campanha Generosidade Gera a Generosidade. Na primeira semana nós pensamos sobre a generosidade que gera sentido para a vida. Na semana passada pensamos sobre a generosidade que gera valores que nos defendem. E dando continuidade a esta série, hoje nós estaremos pensando sobre a generosidade que gera provisão. E é bom nós nos lembrarmos que a generosidade é um instrumento de Deus para nos livrar da tirania, do egoísmo e da nossa natureza humana corrompida que deseja sempre ter tudo para si. Porque a visão do mundo que nos cerca é que se você tem alguma coisa e você dá, você vai perder. Se você compartilha aquilo que tem, você vai deixar de ter. E a visão bíblica é que quando você compartilha o que você tem, mais você vai ter. Quanto mais você se dá, mais você vai ter de si mesmo e como ajudar outros. Então a visão bíblica muda completamente, é diferente por completo daquilo que é a visão do mundo. É por isso que na semana passada nós estudamos sobre mudança de mente. Temos uma mentalidade diferente daquela que nos cerca. E hoje, dando continuidade a isso, eu quero convidar você a pensar num texto da Palavra de Deus que é considerado um dos mais conhecidos de todos os textos das Escrituras Sagradas. Talvez seja o texto bíblico mais conhecido do Antigo Testamento em toda a história do Cristianismo. E diz o seguinte, a Palavra de Deus, Salmo de número 23. É um Salmo de Davi. E ele fala o seguinte, Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nesse texto, o salmista faz três declarações que têm tudo a ver com aquilo que é a visão de Deus sobre a provisão para nós. Primeiro, esse texto trata das nossas necessidades. Ele usa as ideias mais simples do cotidiano de um pastor e de um rebanho de ovelhas. E ele diz o seguinte, que aquilo que é necessário para ovelhas são os pastos verdejantes, as águas tranquilas, a proteção do pastor, a condução pelos lugares difíceis tendo a direção do cajado para livrá-las de cair ou de ficar e se machucarem na jornada para os pastos verdejantes. Então, essas coisas são as coisas básicas, necessárias, daquilo que é o rebanho daquele pastor, de um pastor de ovelhas. E assim ele pode nos dizer, através desse texto, que Deus é um Deus que cuida daquilo que é essencial. A promessa de Deus, a provisão de Deus, tem a ver com aquilo que é necessário. As nossas necessidades, diz a palavra do Senhor, elas serão supridas através da riqueza de Cristo em glória. Não há como vivermos sem termos essas necessidades sendo supridas a cada dia, porque isso faz parte da promessa de Deus, da sua provisão para conosco. A segunda verdade que ele traz para a gente, e que está aqui nesse texto, é que ele diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, e ele diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essas duas situações, elas falam de coisas que não aconteceram. E isso é a dimensão da fé. O salmista Davi, ele está dizendo que uma das necessidades para vivermos a provisão de Deus é a confiança em Deus para suprir aquilo que nós necessitamos. Só pode viver a provisão de Deus aqueles que creem que Deus provê todas as coisas. Davi tinha consciência disso, ele não estava falando sobre a sua necessidade. Ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele estava falando do futuro. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu venha passar por isso. Ele diz, a tua vale, o teu cajado me consola. Ele estava falando exatamente sobre a provisão de Deus que vem pela fé. E ele diz o seguinte, no Salmo de número 37, no verso, os versos números 25 e 26, ele fala o seguinte, sobre essa visão que ele tem sobre a confiança, a fé em um Deus que tudo provê. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Viver a generosidade da provisão não é viver porque temos e sim porque acreditamos que o Senhor haverá de nos dar tudo aquilo que se faz necessário para a nossa vida. E a terceira lição que nós tiramos daqui é que dentro desse texto, ele fala que Deus não apenas vai deixar faltar o que é necessário, que nós devemos acreditar que ele vai suprir o que é necessário, mas ele também fala-nos que ele vai nos dar coisas que vão além daquilo que é necessário. Ele fala que vai nos dar um banquete, a Bíblia diz que ele vai nos honrar, trazer honra sobre nós, a Bíblia diz que ele vai nos dar fartura durante a nossa existência. E eu vejo isso como demonstrações do carinho, do amor de Deus para conosco, seus filhos. Eu vejo isso como o mimo de Deus para com a gente. Eu lembro de uma situação na minha vida, eu estava viajando para a divisa do Brasil com a Bolívia, uma cidade chamada Corumbá, para visitar uma ex-ovelha. E no caminho eu passei por uma cidade chamada Araçatuba, no interior de São Paulo. E quando eu passei por aquela cidade, era aproximadamente 10, 11 horas da noite, eu estava procurando ainda um lugar para jantar, havíamos acabado de chegar à cidade, não tínhamos comido nada durante o dia, uma viagem longa de São Paulo até ali. E quando nós chegamos ali, eu passei na fronte de um restaurante, estava lá o Rei do Cupim. E aí, de todas as partes do boi, a que eu mais gosto é o cupim. Eu gosto muito de carne de cupim. Então, eu passei e aquilo me deu uma vontade tremenda. E falei para a Patrícia, eu queria tanto comer o cupim, um cupimzinho, essa hora da noite. Ela disse, não, muito tarde, essa hora não daria para a gente fazer isso. Comer uma coisa leve para a gente dormir, porque amanhã cedo a gente vai ter que seguir a viagem. E aí, nós procuramos outro lugar, jantamos, fomos dormir. No outro dia, seguimos viagem e chegamos até Corumbá. Isso era um domingo à noite, quando chegamos ali, passamos a segunda-feira toda com aquela família que fomos visitar. Quando foi na segunda-feira à tarde, nós estávamos à porta da casa e o vizinho dele veio conversar com ele alguma coisa e falando, e ele disse, olha, é um pastor amigo nosso que veio do Rio e ele veio nos visitar. E aí, naquele momento, naquele instante, o vizinho disse, olha, então faz o seguinte, eu trouxe uma costela lá da fazenda e a gente vai fazer um churrasco aqui à noite. Convida o pastor e a família para jantar conosco hoje à noite. E aí nós fomos lá para jantar com eles e quando estávamos ali jantando com eles, ele chegou perto de mim, bem próximo e disse, pastor, eu não trouxe muito, mas eu trouxe um pedaço de uma carne que a gente gosta muito de comer lá na fazenda. É um pedacinho de cupim. O senhor gostaria de comer um pedacinho de cupim? E naquele momento eu lembrei da minha vontade do dia anterior, quando eu senti desejo de comer e aquele desejo chegou ao coração de Deus e Deus, de forma generosa, mostrou o carinho, o cuidado e o mimo que ele tem para comigo, seu filho. E ele me deu isso. Eu quero dizer para você que Deus, ele supri o que é necessário, ele quer que creiamos que ele é capaz de suprir o que nos faz necessário, mas em muitos momentos, Deus é extremamente generoso para conosco. E ele mostra isso de forma muito clara, nos dando muito além, infinitamente além daquilo que pedimos ou até mesmo pensamos. Nós precisamos crer nisso, que nós temos um Deus que supri as nossas necessidades, mas é um Deus também que nos ama como filhos e ele é loucamente apaixonado por nós. Há um outro texto, lá no Salmo 34, verso número 10, que diz o seguinte, Salmo também de Davi, Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. O nosso Deus é o Deus da provisão. Ele não nos pede para sermos generosos, porque vai nos faltar alguma coisa. Porque muito antes de nós podermos dar algo, ele já nos deu, ele já supriu. Eu quero desafiar você essa semana a viver a generosidade e a confiança na provisão de Deus. Não viva e não pense como o mundo pensa, que porque você é generoso, porque você dá, porque você contribui, vai lhe faltar alguma coisa. Pelo contrário, Deus lhe dará muito mais para que você exprimente ainda mais da generosidade dele para com a sua vida. Vamos continuar. A generosidade vai produzir muito mais bênçãos, muito mais alegria, muito mais a presença do favor de Deus em nossa vida. Vamos continuar. Viva mais e mais a experiência de ser generoso, porque a generosidade gera generosidade. Que Deus nos abençoe. E até a próxima semana, se Ele nos permitir. Olá, tudo bem? Nós estamos nessa campanha, a generosidade gera generosidade. E a gente já tem sido muito impactado por tudo aquilo que está acontecendo. Se você está aí assistindo no pequeno grupo, sabe do que eu estou falando. Você que está participando dos cultos, de manhã à noite, também sabe exatamente do que eu estou falando com relação a essa campanha. E eu quero trazer para você um aviso muito importante. Algo realmente que merece toda a nossa atenção. O próximo dia, 17 de novembro, é um sábado, das 10 horas da manhã, às 4 horas da tarde, às 16 horas, acontecerá aqui em nossa igreja uma jornada de oração pró-missões nacionais. É um tempo que a gente está intercedendo pelo Ministério Missionário do Brasil, daqueles que têm trabalhado levando o Evangelho a tantos lugares do nosso país. Então, eu quero convidar você que está no pequeno grupo, quero convidar você que está aqui na igreja para participar conosco desse momento. Será um tempo realmente de intercessão para que o Evangelho continue a ser pregado, para que o Evangelho se expanda ao longo de todo o nosso território nacional. Participe com a gente. Seja generoso também. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.